Para você que perdeu a oportunidade de fazer o aulão de forminha para doces, a Celga abriu uma turma no dia 12 de janeiro de 2016, no horário de 9 às 17 horas. Neste aulão você vai aprender engomar, cortar e bolear os tecidos, e montar lindos modelos de forminhas para doces, por isso não perca essa grande oportunidade, inscreva-se já!